Olá, bem-vindos de volta a mais um GPS Entrevista. Eu, Caio Barbieri, hoje trago uma convidada muito especial. Ela é capixaba, é advogada, arquiteta, mas hoje comanda uma das pastas mais importantes aqui do GDF, que é a Secretaria de Justiça, Marcela Passamani. Muito obrigado por ter vindo e aceitado o nosso convite aqui do GPS. Ah, é uma alegria estar com você e com todos vocês, né? Porque eu fiquei muito curioso com essa mistura de formação em arquitetura, formação em direito, advogada. Hoje, como é que a Marcela Passamani atua? Quer dizer, é secretária, claro, mas se não estivesse na secretaria, estaria atuando como? Na verdade, eu sou uma pessoa que me permito ter muitas experiências na minha vida. Inclusive, nas horas vagas, eu toco violão e canto. Eu gosto de... eu acho que as habilidades, elas se somam. Quando eu cheguei em Brasília, meu marido já era advogado, e eu lembro que eu achava tudo muito formal aqui nessa cidade. E eu, desde a época de faculdade de direito, eu pensava em fazer alguma coisa mais leve, alguma coisa que me trouxesse aquela alegria, né? Aquele brilho que a gente precisa ter pra gente trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar como decoradora, fazer curso. Eu lembro que quando eu terminei a faculdade de direito, eu fui a única advogada numa pós-graduação em arquitetura. E depois disso, eu já fui fazer casa-cor, sem nunca ter trabalhado no escritório. E fui fazer arquitetura anos depois. Então, eu fiz, sei lá, seis casa-cor como decoradora, e depois eu fui pra uma faculdade de arquitetura. E isso eu levo pra minha vida. Logo, eu já tinha OAB, tudo, trabalhei muitos anos como arquitetura, e até que um dia o Gustavo falou, Marcela, tô saindo do governo federal, vou com o governador Ibanez pro GDF, preciso de você pra assumir. Então, no dia 31 de dezembro, eu tava com o projeto em andamento, visitando loja de material de construção, e no dia 1º de janeiro, eu já tava programando a pós-graduação que eu ia fazer. Meu Deus, essa versatilidade te ajuda no perfil pra comandar uma das pastas mais densas do governo? Super me ajuda. Na verdade, hoje eu atuo muito como arquiteto e advogado dentro da secretaria. Não tem um projeto, não tem uma ação na rua que não passe por mim. Todas as vezes, por exemplo, vai fazer uma reforma de unidade de sócio-educativo, construção de conselho tutelar, até projetos que a gente faz como o GDF Mais Perto do Cidadão, todo o layout de estruturação, fluxo, todos passam por mim. E o direito, claro, como Secretaria de Justiça e Cidadania, a gente tem uma atuação muito grande com interlocução, seja no judiciário ou com a política pública mesmo, que tem esse viés mais jurídico. Hoje, qual é a principal preocupação da secretária Marcela Passamani dentro da estrutura da Sejus? Conseguir entregar o melhor serviço para a população do Distrito Federal. Aquilo que não está apenas nos dados, mas que está na vivência, na casa de cada brasiliense, de cada pessoa que mora aqui no Distrito Federal. E muitas das vezes a gente não conhece a realidade. E eu tive a sorte e a oportunidade de conhecer como secretária. Confesso para você que antes de ser secretária, eu não tinha visitado muitas cidades aqui no Distrito Federal. Eu não tinha visitado o entorno, eu não conhecia. Não só porque eu não sou de Brasília, porque eu estou em Brasília há muitos anos, mas porque a vida no plano piloto, às vezes, se isso não faz parte do seu dia a dia, você acaba não conhecendo. E é o de uma riqueza e de um valor tão grande. E quando você tem a oportunidade de você sentar na calçada, na beira de calçada, igual a cidade do interior, e ouvir as queixas e as situações que as pessoas vivem, e trazer isso para a política pública, eu acho que dá o tempero que a população precisa, que é a política pública efetiva. Alguma história marcou a sua jornada nesses anos à frente da Sejus? Toda história. Se eu falar de uma história, eu vou estar, na verdade, diminuindo a intensidade que é viver, essa complexidade de pessoas e de situações. Nós temos pessoas que choram, que vestem um vestido de noiva e que nunca tinham se imaginado casando. Nós temos mulheres que sofrem violência e que sentem salvas através dos projetos da Secretaria de Justiça, crianças que têm violação de direitos e que são, muitas vezes, amparadas pelo Estado, seja em lares de acolhimento ou pelos conselheiros tutelares. Tem uma gama profissionais que antes não tinham a oportunidade de ter um emprego. Eu vou te falar que toda vez que eu estou no evento e que eu recebo um currículo de uma pessoa que quer uma oportunidade, eu sei que o meu papel, isso me incomoda como gestora, que eu sei que eu ainda tenho muito o que fazer para garantir que essa pessoa possa ter acesso ao emprego e tantas outras coisas que vêm junto de um currículo entregue no evento. No Brasil, a gente mora numa bolha, né, secretária? Que muitas vezes a gente não, as pessoas aqui do Plano Piloto, principalmente, não conhecem a verdadeira realidade que acontece ali na periferia, nas cidades mais carentes. A senhora tem como relatar a situação que marcou a senhora em algum momento? Eu acho que, na verdade, Caio, eu acho que hoje em dia as pessoas têm mais noção do que antes. Hoje eu sinto um interesse maior da sociedade brasiliense, das pessoas que moram no Plano Piloto. Nós somos conhecidos como a capital da solidariedade. Então, nós temos muitas ações sociais aqui no Distrito Federal, mas hoje eu sinto uma aproximação da sociedade civil organizada, da sociedade civil de uma forma geral, com as causas mais sociais. Mas a gente consegue perceber que tem crianças, pessoas, que não têm chinelo em alguns locais que a gente vai. Eu, pela primeira vez aqui no Distrito Federal, eu levei o casamento comunitário para o Pontão do Lago Sul. A maioria das noivas nem sabia o que era o Pontão do Lago Sul. Coisa que as pessoas aqui do Plano Piloto passam todos os finais de semana, em algum momento, pela frente do pontão. A maioria dos noivos não conhecia. Eu tive que fazer uma apresentação e falar, hoje você é essa mulher que está casando no melhor cartão postal do Brasília para poder tirar fotos de noiva. E isso, então, você proporciona e aproxima, trazendo para essas pessoas que antes se sentiam excluídas, o pertencimento de que essa cidade é nossa e precisa ser cuidada por todos nós. É tão importante garantir essa dignidade para as pessoas, porque muitas vezes o que a gente encontra é um descaso, as pessoas são invisibilizadas. Parabéns por esse trabalho. O que acontece, e a maior dificuldade do gestor, por isso que eu já tinha falado com você em outra oportunidade, é a importância da imprensa. Eu tenho um caso que eu lembro, na primeira gestão do governador Ibanez Rocha, eu estive na Ceilândia e eu conversei com alguns professores que davam aulas na cidade, algumas presidentes de associação que prestam serviços para a cidade. E eu lembro que eu estava apresentando os meus equipamentos públicos, que a CEJUS tem três equipamentos públicos dentro da Ceilândia, Praça dos Direitos e Céu das Artes, que é aberto para a comunidade. E esse professor me falou que há anos ele dava aula na Ceilândia, sem apoio do governo, e que ele tinha muita dificuldade, e eu perguntei, professor, professor João, inclusive, o nome dele, ô, seu João, onde é que o senhor dá aula? Ele dava aula ali perto da biblioteca, em frente a um estacionamento, as crianças não têm banheiro para usar, até água elas ficam sem beber, porque não tem... Eu falei, seu João, o meu equipamento público é na frente desse estacionamento, que tem vestiário, que tem quadra, que tem campo, por que o senhor nunca deu aula? Ele, eu nem sabia que aquilo ali funcionava. Neste momento, eu entendi que a minha política pública ainda não estava chegando no seu João, e que eu tinha muito ainda o que trabalhar, porque eu estava com o equipamento público na frente de onde ele dava aula, há 10 anos, e ele nunca tinha entrado dentro do equipamento. Isso mostra que o gestor, ele, mais do que fazer política pública, ele tem que envolver a população e trazer essa população para dizer, olha, nós trabalhamos para você, por você, e eu acredito muito nessa comunicação afetiva, nessa parte de trazer essa pessoa para perto, para ela entender que a gente está aqui trabalhando por eles. A gente consegue perceber que a secretária é um verdadeiro trator. Ela chegou aqui já falando tudo o que tem feito na secretaria, mas tem um detalhe, para você que não conseguiu entender, a Marcela Passamani é casada com o Gustavo Rocha, que foi ministro dos Direitos Humanos do governo Temer, e agora é chefe da Casa Civil aqui do governo Ibanez. Em algum momento, houve algum olhar desconfiado por ser a esposa do chefe da Casa Civil do governo Ibanez, e ser a secretária de Justiça? Na verdade, não é desconfiado. O Gustavo é uma pessoa extremamente capaz, muito competente e com uma vasta experiência. Mas por ser esposa dele? Sim, eu, por isso, estou até dizendo, como ele tem muitas características que o colocam numa situação de destaque profissionalmente, com certeza haveria uma curiosidade na mulher, na esposa do Gustavo. Até porque eu não tinha sido gestora antes, eu era arquiteta, advogada, mas nunca tinha entrado, nunca tinha estado no governo, em especial no governo do Distrito Federal. Então, no começo, havia uma curiosidade, mas ela logo se transpôs a um reconhecimento de uma mulher capaz também para poder estar à frente de uma secretaria. Então, hoje, as pessoas, eu falo com muito orgulho dessa parceria, desse casamento que nós temos, que é dessa união, porque ela é muito importante. O Gustavo é meu melhor amigo, a pessoa que me dá toda ajuda e toques hoje, me ensina muito, mas hoje eu tenho a minha caminhada, que é minha e que a gente compartilha juntos de uma vida onde tem a caminhada dele, a minha, e a gente segue. O GDF hoje, ele tem mulheres à frente das principais pastas do governo, como saúde, educação, justiça. Como é integrar essa equipe? Muito importante e com muita responsabilidade. Primeiro que o governador Ibanez, ele inaugurou um novo momento, ele botou as pastas muito importantes, e sim com o maior número de servidores, para mulheres. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é um reconhecimento do governador por esse olhar de inclusão dessas mulheres dentro de uma situação de espaços de poder e liderança, que é o que todas as mulheres hoje pleiteiam. E com isso vem a responsabilidade, porque se nós estamos inaugurando, por exemplo, eu sou a primeira mulher secretária de Justiça do Distrito Federal. Se eu estou inaugurando, sendo autoral dentro dessa trajetória, com isso eu trago várias mulheres que tornam, que têm nessa situação, uma esperança de poder chegar nesse espaço também, que é de direito de qualquer pessoa competente, e que possa ter qualquer atributo para seguir dentro dessa pasta. Então, é uma responsabilidade, eu digo, mas um prazer muito grande. Eu já fui de governo, confesso que hoje eu não teria interesse em voltar, por rinomar, mas assim... Que isso, já ia te fazer um convite, ia te roubar daqui. Mas assim, pretende seguir a carreira política? Já houve um ensaio lá atrás, de repente esfriou, mas a sua postura é de uma política. Pretende seguir esse caminho da política, da vida pública? Olha o que acontece, eu não sei o que você fala de postura de política, porque eu não sou de uma família política, o Gustavo não é político, o Gustavo é extremamente técnico, não tem ninguém na minha família que é político, mas eu sou da comunicação. Eu sou da comunicação, da oratória, de falar... Oratória do parlário, né? É, sim. Eu sou essa pessoa, mas eu sou em qualquer área da minha vida. Mas eu quero te dizer uma coisa, que faz com que você, de repente, tenha essa impressão. Eu estou feliz aonde eu estou. E o que a gente busca é estar feliz, fazendo e realizando o nosso trabalho. E a gente aumenta a nossa produtividade. Como você falou de ser um trator, eu me sinto à vontade no meu cargo. E a vontade, quando a gente fala da felicidade, eu acho que hoje, na minha maturidade, eu falo que a felicidade é você estar plena em paz. Você está bem consigo mesma, que isso já é super difícil da gente alcançar. Então hoje eu estou bem. E hoje eu me sinto realizada, porque eu vou te falar. Quando eu cheguei em Brasília, uma curiosidade aqui dentro de uma parte pessoal, dentro de um contexto profissional. Quando eu cheguei em Brasília, eu senti que as pessoas tinham muitas caixinhas. Você participava desse grupo, desse grupo, desse grupo. Eu não sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa eclética, que eu participo de vários grupos. E hoje, como secretária, eu consigo estar em vários grupos no meu espaço de fala. Então eu posso estar numa feira, comendo uma dobradinha, que eu particularmente gosto. Eu posso estar sentada, conversando com minhas amigas, em qualquer situação. Eu posso estar viajando com a minha família. Eu me permito estar e ser a Marcela, que durante anos eu via que eu não me encaixava em algumas caixinhas. Mas em si, se eu pudesse mesclar. E isso dá um pertencimento também pra gente, que faz com que a gente seja mais produtiva. Então esse lugar de se sentir à vontade, ele faz com que você consiga transbordar pras pessoas que estão à nossa volta um brilho diferente. Então aí, talvez, por consequência, venha um prolongamento dessa eficiência, talvez, pelo seu espaço confortável, de continuar trabalhando pras pessoas. Não quero dizer que isso seja num ambiente político ou não. Porque política, Caio, a gente precisa entender que a política vem de um grupo político, de uma situação política que não é... Você ser independente no ideal, numa vontade, muitas das vezes ela não se concretiza. Então hoje eu faço parte do grupo político do governador Ibanez Rocha. Então eu sigo. Se ele entender que pro grupo político é importante que eu seja candidata, possivelmente eu serei. Mas também, não por uma vontade e um sonho de estar na política, mas sim por uma oportunidade de estar à vontade e saber que eu consigo devolver pra sociedade tudo aquilo que a vida tá me dando hoje. Que é essa felicidade de fazer aquilo que eu gosto. Secretária, os projetos hoje da Secretaria da SESJUIS, que eu tenho acompanhado, eu acho que o nome correto eu não vou saber dizer, mas o do Agasalho, né? Enquanto o frio não vem. Isso. Também elas dizem não, né? Como é que é o nome? É Direito Delas. Direito Delas é um programa que tem dentro da Secretaria de Justiça. Permanente. E é direito dela dizer não, é uma campanha contra o assédio e importunação sexual nos espaços de lazer e entreterimento. Inclusive no Show da Ló que teve essa ação. No Show da Ló que teve, nós fizemos isso na final do Candangão, nós fizemos isso no Carnaval, nós estaremos não na praia. No Carnaval eu lembro que eu vi. No Carnaval, não na praia. E tantos outros festivais e eventos que terão aqui em Brasília, a gente também está dialogando com todo mundo para que a gente possa levar esse protocolo e poder, juntamente com o nosso apoio de psicólogos e assistentes sociais, cuidar e atender essas pessoas. Porque mais do que nunca é certo. Violência não escolhe classe social, não tem endereço. Ela simplesmente acontece. Então esse programa, quanto mais permeável ele estiver, mais capilarizado a gente estiver aqui no Distrito Federal, mais pessoas a gente vai conseguir impactar. E aí o Enquanto o Frio não vem é uma antecipação da campanha do Agasalho, aí junto com a Secretaria de Assistência Social, de Desenvolvimento Social, se eu não me engano, não é isso? São várias ações que o governo faz juntos justamente para esperar essa época do ano que a gente passa bastante frio aqui. É, o que a gente fez? É igual uma política pública. A política pública tem que vir antecipada, tem que se planejar. Enquanto o frio não vem, começou em março, arrecadando linhas para a gente poder levar para as mulheres que estão em conflito com a lei dentro da penitenciária para que elas possam, através de oficinas, tricotar, fazer crochê e agasalho. Esse programa é maravilhoso. Juntamente com isso, dentro do direito delas, nós temos mulheres vítimas de violência que são capacitadas como professoras voluntárias. E essas professoras voluntárias também estão dando oficina para essas mulheres de crochê. O que acontece? O final dessa campanha, Enquanto o Frio não vem, é alimentar e poder fornecer para a primeira-dama do Distrito Federal todo o agasalho arrecadado na nossa campanha para que ela possa dar continuidade à campanha anual dela do governo. Então a gente simplesmente se antecipou abrindo um espaço para o nosso programa de voluntariado dentro da Secretaria de Justiça, que trabalha iniciativa privada, sociedade civil e governo. E como as pessoas podem participar com doações, por exemplo? Nós estamos dentro de todos os supermercados Big Box, Ultra Box, Dia a Dia, Armarinho Milano e vários postos de gasolina da Rede Gasol. Então são vários espaços que a gente pode coletar esses agasalhos. E quem tiver ainda linhas e quiser ou se voluntariar, nós também estaremos fazendo, estamos já fazendo agasalhos, até mantas. Mantas com retalhos doados, nós levamos para o presídio e as mulheres que estão em conflito com a lei penal, elas estão desenvolvendo dentro de uma oficina de costura, lembrando que junto com isso tem a política pública da ressocialização. Essas mulheres que estão produzindo esses cobertores estão sendo remuneradas pela FUNAP. Eu queria que a senhora fizesse um convite para quem está assistindo a gente também participasse, que pode ser voluntário em qualquer área. Qualquer área. Nós temos hoje, nós somos responsáveis pelo programa de voluntariado do governo do Distrito Federal, nós temos aproximadamente 30 mil voluntários inscritos, onde a gente consegue ter em várias áreas o serviço desses voluntários, seja no casamento comunitário, seja através... A gente, primeira coisa até para dizer para as pessoas que estão nos assistindo, nós temos dois tipos de voluntariado, o social e o profissional. O profissional você doa a sua qualificação técnica, você atua numa... Aferindo pressão, temperatura como enfermeiro, como médico, como psicólogo. Ou você faz a parte social, que seja visitando uma instituição, doando uma cesta básica, tem espaço para todo mundo. E com isso, a gente tem esse programa que a gente conecta essas ações. E a gente consegue trazer isso para dentro dos programas da Secretaria de Justiça, esse voluntário. E é muito importante a gente dar hora complementar para as faculdades, a gente dá... Isso daí até em Nova Iorque, por exemplo, tem isso um voluntariado muito grande, mas nos Estados Unidos, isso vai para o currículo da pessoa e isso desempata vagas de emprego. E o que a gente tem que fazer é que aqui no Distrito Federal, e essas são as iniciativas que nós estamos à frente, é levar o voluntariado para um nível mais legal, trazendo legislação para garantir esse voluntário, é... Meia entrada. A gente já conseguiu, junto com o governo, que eles tenham um clube de desconto, junto com o clube de desconto do governo do Distrito Federal. Mas eu quero mais. Eu quero trazer minha entrada, eu quero garantir desempate em critérios de empresas, de várias coisas através da pauta do voluntariado. Reconhecimento, né? Reconhecimento. A gente motiva, sim. Como é que o possível voluntário pode se inscrever? Nós temos o site Voluntariado em Ação e nós temos um telefone de plantão, possivelmente a gente vai deixar aqui na tela, para que as pessoas possam entrar em contato conosco via WhatsApp para poder se cadastrar. Então nós temos pessoas que precisam de ajuda e pessoas que querem se voluntariar, independente do seu tempo, da sua disponibilidade, a gente vai achar alguma ação que vai te encaixar. Chegamos na nossa reta final aqui. Nossa, já! Esse bate-papo passou rapidinho, né? Muito! Conversa boa é assim. É. Olha só, como que a Marcela Passamani quer ser reconhecida quando não estiver mais na Secretaria de Justiça? Uma pessoa que se dedicou ao máximo para fazer o diferente, para poder sair, como eu disse em várias oportunidades da entrevista, da caixinha. É uma gestora que está dois passos à frente na hora da implementação da política pública. Para isso, não tem como trabalhar pouco. Tem que trabalhar muito para a gente conseguir entregar esse resultado para a população que precisa e merece e que tem direito. Porque nós estamos aqui, inclusive, o meu dinheiro é pago, o meu salário, pelo contribuinte. Adorei o papo com essa capixaba brasiliense agora também. O Gustavo Rocha já virou brasiliense e daqui a pouquinho deve receber também o título. É, por enquanto de coração, mas eu estou muito tempo aqui. Muito obrigado pela sua presença, viu? Agradeço demais. O GPS também agradece a sua participação. E você que acompanhou esse bate-papo com a gente até agora, muito obrigado pela companhia. É muito bom ter a sua audiência, ter o seu carinho. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri